E o show da cantora Marília Mendonça que seria realizado na cidade de Caratinga no dia do acidente foi remarcado. As irmãs Maiara e Maraíza vão substituir a amiga no show da cidade. O show será no mesmo local que Marília Mendonça iria se apresentar no dia do acidente em Caratinga. Vai contar com a mesma equipe de produção e estrutura. O evento será comandado pela dupla Maiara e Maraíza. Amigas e parceiras de palco de Marília Mendonça. O show vai ser realizado no domingo, dia 21 de novembro. E quem cumprou ingressos para ver Marília Mendonça poderá utilizá-los. O evento será uma grande homenagem para a rainha da sofrência. Eu acho que só o fato de a gente estar conseguindo entregar um evento e vai ser um evento muito bacana para o público, os fãs dela que ali estavam naquele dia querendo ou esperando pelo show da Marília, né? E agora a gente ter oportunidade de fazer isso por eles, eu acho que o público vai estar ali lembrando dela. Até o título mesmo que a gente está dando ao evento, né? Uma criação nossa. Eu acho que foi de bom gosto, que é Somos Todos Uma Voz. Para o empresário que trabalhou com Marília Mendonça em outras oportunidades, a morte prematura da cantora foi um choque. Ela era muito querida por toda a equipe de produção. A Marília era uma mulher especial, uma pessoa muito bacana, né? E por onde ela passava, o público adorava, ela atendia muito bem seus fãs. Nós tivemos a oportunidade de fazer o show da Marília em outras ocasiões e todas as vezes foi sucesso, sucesso total mesmo. Amém. Todos esses processos que eu sou fazer Pra fazer você se sentir onso e consciência Pra fazer você se apaixonar comigo! De novo! Aplausos